Oi gente, nós somos o Quarteto de Cordas Martins Fontes, que no próximo ano completa 40 anos de existência e a gente está com um projeto muito legal chamado Cinema Tocado, onde nós exibimos filmes mudos e fazemos a trilha sonora ao vivo. Então vem com a gente no dia 13 de setembro, às 19h, na Concha Acústica, dentro da programação Esquenta Curta Santos. Esperamos todos vocês lá!